Música Sou acadêmico de educação física da FASMED, monitor de atletismo na MEC, né? Venho aqui convidar os pais a estar conhecendo a modalidade de atletismo. Você que tem filho de 7 a 17 anos pode estar comparecendo na sede da MEC, na Avenida 7 de Setembro, 22 e 26, e fazer a matrícula do seu filho.